Tem uma maneira, porque a gente assistiu um podcast onde você explica e realmente é fascinante. A gente quer não só saber da gente, mas aprender como também olhar isso em outras pessoas. É todo um curso, né? Mas tem alguma maneira que você consiga explicar, talvez até usando a gente como referência e trazendo quais que são essas características para as pessoas e se elas aí em casa conseguirem identificar uma delas, se a gente fazer alguma prática? Tem. O cara mais magrelo, mais esticado como eu, você vê que ele sempre vai ter pouca energia no corpo. Então, por exemplo, para ele é muito fácil ficar com essa postura aí. Eu fico com essa postura aí, dois dias depois eu estou no quilo de trava no corpo. Entendeu por quê? Para ele é natural. Então, são cinco traços com nomes esquisitos. Legal. Então, gosto de fazer esse recorte. E todos eles se formam durante a minimização do sistema nervoso. Então, não é um negócio tipo assim, ah, sou assim e pronto. Uma outra preocupação que eu tinha, que o traço de caráter ficasse como o temperamento. Que ele não tem muito um porquê. Você é assim porque você é. Tem toda uma explicação técnica. É uma construção mineral do indivíduo, mas quem explica temperamento e trabalha temperamento, geralmente, quem está ouvindo no final é tipo assim, ah, no final das contas eu acho que eu sou todos. Então, eu preciso de um elemento que faça uma engenharia reversa e me explique por que eu sou assim. Então, por exemplo, te olhando, eu consigo te dizer, se você gosta mais do seu pai ou da sua mãe, se você lida mais fácil com homem ou com mulher, se você é mais resiliente ou mais competitivo, se você é mais racional ou mais emocional. Porque eu dividi a explicação e a condução do método em três elementos. Capacidade, padrão de pensar. Capacidade, padrão de sentir. E capacidade e padrão de agir. Então, diferente do que as pessoas acreditam, nós temos uma pré-definição que aconteceu por conta dessa mielinização. Desde o útero até ali, por volta de cinco, seis anos de idade. Então, isso nos moldou, isso nos definiu e isso não muda. Então, a gente pode se adaptar, mas a nossa personalidade, a nossa essência não muda. Na verdade, o se adaptar, ele é ideal quando você faz do jeito certo. Uma coisa é você se adaptar ao seu padrão de funcionamento. Outra coisa é você se adaptar à expectativa e à exigência dele. Entendi. Então, no Corpo Explica, a nossa máxima é você é quem você precisa ser. Você nunca vai funcionar do jeito dela. Ela nunca vai funcionar do seu jeito. Ela pode chegar perto. Ah, mas pode sim, porque o ser humano pode tudo. Onde entra? Neuroplasticidade e tal. A gente está falando do cérebro, não do resto do corpo. E está mielinizado. Então, por exemplo, eu gosto de usar metáforas. Então, se você colocar um gato, um peixe e um pássaro, os três voam. Mas quem voa com facilidade é o pássaro. O gato, ele faz voos curtos, que no fundo são grandes saltos. O peixe também pode voar, mas é muito mais difícil para ele. Então, talvez o seu superpoder seja voar e não nadar. E o que o Corpo Explica fez foi libertar as pessoas de padrões que elas não conseguiam se adequar e não conseguiam ter resultado naquilo. Então, por exemplo, você é fria, você é competitiva. Então, você vai ficar falando, poxa, você precisa ser mais sentimental. Quando você coloca os seus sentimentos na mesa, você se sente exposta. Você se sente em risco. Então, ela vai funcionar bem colocando o sentimento na mesa. Você não vai colocar o sentimento na mesa. Tipo, para você colocar o sentimento na mesa, você tem que estar muito segura e o outro tem que estar te devendo muito. Porque senão... Aí você pega uma mãe, por exemplo, que às vezes ela vê outras mães e fala assim, eu acho que eu não amo meu filho. Eu já ouvi isso de mãe. Eu não sei se eu amo meu filho. Eu não sei se eu sou uma boa mãe. Por quê? Ah, porque eu não sinto esse negócio aqui. Você não sente esse negócio aqui de pôr a mão em... Ah, não. Então, você tem um padrão de funcionamento. Poxa, o que é melhor? Uma caminhonete ou uma Ferrari? Cara, para ir para a fazenda, é muito melhor a caminhonete. A Ferrari ou não vai, ou ela vai chegar lá toda esculhambada. E o que o Corpo Explica trouxe foi justamente isso. Ou você não vai, talvez você não esteja indo no seu negócio, nas suas relações, ou você vai chegar lá todo esculhambado. Entendi, porque você está forçando o que não é seu da sua essência e deixando ela, né? Você está usando um padrão que você não tem. Então, no mundo dos negócios, por exemplo, quando você olha os traços, por exemplo, o esquizóide é altamente mental, racional, criativo, lógico. Então, tipo assim, esquece. Juntamente de vocês quatro aqui não vai dar a minha. Num dia bom, pode chamar reforço, porque nesse dia não vai dar. Só que antes eu não era esse cara, porque eu tentava me adequar. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, eu sou um cara muito bom para criar e para convencer. Para entregar, eu sou péssimo. Eu sou procrastinador, só que antes eu sofria com isso. Então, eu estou de boa, porque enquanto eu estou procrastinando, eu estou criando outra coisa. Ah, mas você não ficou relaxado? Cara, eu não sou bom criando. Eu só funciono com sócio, minha perna é fina. Quando fica pesado, eu tento mudar de caminho. Quando fica pesado, eu tento mudar de ideia. Eu tento pular fora do barco. Só que tem outra pessoa que é boa carregando peso. Por exemplo, ela é boa carregando peso. Você vai preferir que alguém carregue para você. Só que você vai ter uma dificuldade. Você vai... Cara, eu tinha me esquecido de quão bom eu sou fazendo isso. Análise, mano. O corpo explica rouba muita cena. Porque, por exemplo, você vai preferir que alguém carregue para você. Só que você vai ter dificuldade de ver alguém fazendo isso melhor do que você. Aí você vai atrapalhar o rolê. Então, é muito isso. Você fala, eu não vou ficar fazendo isso. Aí você chega a ver alguém fazendo com fé em Deus, com garra, com habilidade. Você fala, mas ela faz melhor que eu? Pera aí, então. Porque eu vou lá provar para ela que eu também sou boa carregando. Tipo, seu nível de competição é absurdo. E aí você acaba, às vezes, entrando em competições que não fazem sentido. Então, quando a gente mapeia a pessoa, velho, olha como você funciona, olha como você não funciona. Você fala, caramba, montei meu Dream Team.